Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um glitch épico pra você deixar a personagem mulher com os peitos de fora Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Esse glitch funciona pra PS3, PS4, Xbox 360 e também o Xbox One Então vamos passar de mil likes pra ajudar o máximo as pessoas possíveis? Deixa o seu like aí, monstrão! A primeira coisa que você vai precisar é ter um personagem homem O seu personagem principal tem que ser um homem Se você tem uma personagem mulher, eu vou deixar um link aí na descrição Onde eu ensino você trocar de sexo do personagem principal, certo? Então se você tem uma mulher, você vai fazer o glitchzinho, vai trocar de sexo E vai ficar com o personagem principal como um homem O link vai ficar aí na descrição Eu estou aqui numa sessão apenas por convite, pode ser feito em qualquer sessão Com um personagem masculino Agora você vai ir até uma loja de roupas Vai ir aqui em calças Vai em jeans E vai colocar justa verde, certo? Justa verde Agora você vai ir aqui em camisas Blusas, blusas, né? Vai ir em regatas E vai colocar a regata tropical Certo? Regata tropical Aqui em tênis Em sapatos, né? Você vai aqui em tênis esportivo E coloca esse tênis aí Eris preto Agora vamos em acessórios Acessórios Você vai colocar o relógio amarelo Relógio amarelo E aqui em luvas Você vai colocar luva de lã preta Agora vamos Aqui Chapéus E vamos colocar O chapéu Deixa eu ver se é de feltro Não É chapéu É isso aqui Fedoras Fedoras Daí você vai colocar O fedora branco Certo? Feito isso Você vai ir até o balcão E vai salvar o seu traje Então Aperta o quadrado Aqui em traje salvos Vai onde tem um vazio Aperta o X E coloca aí O nome do traje Peitos 2 E vai em concluído Beleza O traje salvo Agora Você vai apertar O options Vai em GTA Online E vai trocar de personagem Para você fazer esse glitch Você vai precisar ter um segundo personagem No nível 6 Beleza? Um segundo personagem no nível 6 Que é a tela de trocar de personagem Meu principal é um homem Level 525 Lembrando Que se você trocar de sexo Você não perde o level E também Não perde O seu dinheiro Certo? Simplesmente Você vai trocar de um homem Para uma mulher Meu personagem principal É um homem E eu tenho Um segundo personagem Tanto faz ser um homem Quanto uma mulher Esse segundo personagem Ele está no nível 6 Precisa estar no nível 6 Daí você vai Entrar aí No segundo personagem Do nível 6 Vai aparecer Um alerta Vamos esperar Carregar Ó Apareceu o alerta Você quer alterar a aparência Do seu personagem Esta é a última chance Para o fazer O que você vai fazer? Se você estiver usando Uma conexão Sem fio Você simplesmente Vai apertar o botão PS E vai Deslogar Da PSN Certo? Deslogou Da PSN Daí Vai aparecer Uma outra mensagem Você confirma E você vai Para o modo história E lá no modo história Você loga novamente Na PSN No meu caso Eu estou utilizando Uma internet Via cabo Então É mais simples É só eu ir Atrás do videogame Eu vou Desconectar O cabo Nessa tela Desconectou O cabo Simplesmente Vai aparecer Um outro alerta Aquele que eu falei Conexão da internet Foi interrompida Você confirma E você vai Para o modo história Quando chegar No modo história Você conecta O cabo Novamente E se você estiver Utilizando uma internet Sem fio Você vai Logar Na PSN Novamente Vamos esperar Ir para o modo história Daí você já pode Conectar a internet Novamente Conectado Agora Só ir aqui Em options Ou start GT online Escolher Personagem Vamos escolher Personagem Opa Minha cadeira Aqui Está cruel Novamente Em escolher Personagem O que você vai fazer Vai escolher Seu personagem Principal Que é um homem Certo Então vai aqui No personagem Principal Seleciona ele Seleciona ele Esse é o zóio E novamente Vai aparecer Um alerta Para você Alterar a aparência Do seu personagem Daí você Confirma Confirmou Agora É só escolher Um personagem Mulher Ó Escolhi aqui Personagem mulher Essa aqui é a Tina Vamos salvar E continuar Incluído Agora Agora é só Aguardar Entrar em uma Sessão Aqui na Sessão O que você Vai fazer Tem três Maneiras De você Alterar O seu Traje Uma Indo no apartamento E trocando De roupa Lá De traje Outra Indo numa Loja de roupas Ou Indo Aqui no menu De interação Inventários Acessórios Você vai Em trajes E você Vai Colocar O traje Que você Salvou Com um Homem Certo Então Vou confirmar E olha O que Aconteceu Personagem Feminina Ficou Ali Com os Peitos De fora Então Galera Eu vou Mostrar Só a Parte Ficou Ali Também Com a Parte Debaixo Invisível E com Os Peitos De fora Olha Que da Hora Família Negócio Insano Louco 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 Ah Que da Hora Velho Então Família Vamos Passar De mil Likes E se Você Gostou Deixe Um Gostei Um Favorito Compartilha Lá No Facebook Para A Canal Do Mercena Se Você Não For Inscreva-se No Canal Que Mercena Faz Vídeos Todos Dias Valeu Muito Obrigado A Todos E Até O Próximo Vídeo Fui